Criança, jovem, adolescente, tritinhas da quebrada mais um sobrevivente Livramento de morte durante as baladas É faca contra a espada do chão São Paulo, é tempo grande Não me fala de cidade, eu me fala de sangue É ramado lá na cruz por você No Calvário, no Jesus, você mandou Jesus Cristo morreu, por você sentiu a dor Pode crer, o Senhor é o ator de nada O Senhor é o ator de nada